A estética que está colocada na outra cidade, entra direto a polícia dentro da favela e mata, tem endereço, pô. Qual é a primeira reação, a reação coletiva de sociedade que vai aparecer? É flores? Não é! Sabido, Amário! Não foi, inclusive quem está lá em cima da árvore é o presidente dessa instituição aqui, presidente do César. Vem com as arrancadas de lá, força, muitos companheiros saindo machucados. Simplesmente foi mandado para o Bambu, sem nem ter direito de resposta. Simplesmente foi para o Bambu, preso. Nós temos que lutar pelos nossos ideais. Caralho, agora acabou a morrer.